É em momentos difíceis que a união é fundamental. Provedores de internet da cidade de Catu se uniram para proporcionar o bem-estar dos cidadãos nesta fase de distanciamento. São centenas de pessoas trabalhando para manter você conectado. Assim, reduzindo distâncias, garantindo a sua segurança e preservando sua saúde. Vamos juntos vencer essa batalha. Ela é de todos nós. E unidos somos mais fortes. Fique em casa. E se sair, use sua máscara. Nós estamos aqui por você.